DJ Digo Beat Só Matelão Só Matelão Só Matelão Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Quando eu conheci os pais Fui logo pro setor Vem o DJ E de fato me botou Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Ela sentou, ela rebolou Ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe Na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela sentar na pica Senta para me instigar Agora nós dois gostou Vou bolar um pra nós fumar Olha a tua traga do vendido Segura a fumaça e depois solta Olha ela entra na brisa Ela chama Espécie na baguinha Não quer dar Senta devagar no bolso Só quer pra não se mostre pra mim E depois sentar com o frio Se eu vou fazer ela é você DJ Dico, bitch Só matéria Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Confesso na página Confesso na página Quando eu conheci os dois Logo do setor Veio o DJ E de fato me botou Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Ela sentou, ela rebolou Ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe Na pica do chefe E ela quer sentar E quando ela sentar na pica Senta para me instigar Agora nós dois gozou Vou bolar um pra nós fumar Olha a tua traga do bendito Passa, segura a fumaça Depois de soltar Olha ela entra na brisa Ela chama Espécie da baguidinha Quer dar Senta devagar o moço Aqui é pra não se machucar E depois sentar com o fio Se eu vou fazer ela gostar